Agora, chegou o momento de você saber como cuidar da sua saúde. Será que você está se cuidando? Vamos conferir. As mulheres têm algumas particularidades na fisiologia que remetem à importância de manter determinados hábitos em busca de uma saúde plena. Desde a adolescência, elas passam por diversas mudanças. Seja com o início do ciclo menstrual, na fase adulta com a gravidez que promove diversas alterações no organismo e quando chega a menopausa, que também é marcada por mudanças, inclusive hormonais. Cláudia é jornalista e mantém um ritmo acelerado de trabalho. Ela, que já trabalhou em redações em alguns estados brasileiros, há um bom tempo mora em Goiânia e segue atuando na comunicação, agora com ênfase no jornalismo digital. Para dar conta de uma demanda intensa de trabalho e das demais atividades, Cláudia conta que não abre mão de manter determinados cuidados com a saúde. Meus pais sempre privilegiaram em casa pela boa alimentação. Mastigar bem os alimentos. Na hora das refeições, nós estarmos juntos, sentados na mesa e com calma, com tranquilidade, sem ficar falando na hora que você está mastigando, que você está ali naquela refeição, para o alimento também descer com tranquilidade, você ter uma boa digestão. Então, eu acho que isso daí já foi muito da minha infância, eu carrego isso. E o cuidado também, não só com a alimentação, mas com a saúde. Procurar sempre um médico, fazer um check-up. Tenho 56 anos e aos 51 eu entrei na menopausa. Então, a partir daí, se intensificou com certeza os cuidados. Assim, a gente vai juntamente com os médicos, o paciente é orientado a mudar a alimentação, às vezes, ingestão de água, principalmente. E você também praticar atividade física. Não tem como. A gente tem que cuidar da saúde. E eu acho que se você, a mulher, por conta até da questão hormonal, né? Eu não sei, eu não tive filhos, né? Então, assim, tem toda uma... Depois da menopausa, bagunça muito o corpo da mulher. Imagino que também depois de uma gravidez, né? Então, você tem realmente que se cuidar. Acho que a mulher se cuida mais que o homem. A jornalista também se preocupa com a alimentação saudável. Eu gosto muito mais de frango do que de carne vermelha. Eu gosto mais de peixe cru. Gosto mais de peixes. O peixe, amo peixe, todos os tipos de peixe. E principalmente comida japonesa do que a carne vermelha. Então, se me convidam para um churrasco, com certeza eu vou ficar só na salada. Na salada e no vinagrete. Essa nutricionista explica que determinados nutrientes são importantes de acordo com a faixa etária da mulher. No comecinho da vida, meio que se assemelha muito, né? Independente do sexo, se assemelha muito às nossas necessidades. Se assemelham muito mulheres e homens. E aí, as mudanças hormonais fazem com que a gente se diferencie bastante ali por volta da adolescência. Com a primeira menstruação, né? Com a menarca. A mulher vai ter também aquela fase da TPM, né? Vai começar essa fase difícil que a gente sabe que a gente tem. E aí, vão as necessidades tanto energéticas quanto de micronutrientes vão começar a se diferenciar bastante. Então, a gente tem uma necessidade e TPM diferencia de mulher para mulher. A gente vai passar boa parte da vida tendo que lidar com isso. E aí, a gente pode ter uma necessidade aumentada de triptofano, por exemplo, né? Quando tem alteração de humor. Uma necessidade aumentada de ômega 3, que é um nutriente aí que vai reduzir a inflamação. Então, se a mulher lida com dores, por exemplo, nessa fase pré-menstrual, pode ser interessante também. Na menstruação, dependendo aí do fluxo menstrual, pode ser uma necessidade aumentada de ferro, de vitamina C, de alimentos ricos em ferro e vitamina C. E aí, na fase adulta, a gente também lida com questões de comportamento, né? A mulher pode usar a alimentação como um recurso para alcançar uma estética. A gente vê isso muito hoje em dia, né? Segundo essa médica, o acompanhamento com o ginecologista deve ter início com o aparecimento dos primeiros sinais da puberdade. O ginecologista, ele é considerado o médico da mulher, né? Ao longo da vida, nós estamos aí cuidando das mulheres. Nós participamos muitas vezes até mesmo da infância, né? Então, às vezes tem alguma alteração, a mãe percebe alguma lesãozinha na vulva, um corrimentinho. A gente está ali para auxiliar juntamente com o pediatra. É interessante que quando apresentam sinais da puberdade, que esse desenvolvimento puberal também seja acompanhado pelo pediatra e pelo ginecologista. Tendo qualquer desvio, né? Do desenvolvimento puerperal, o ginecologista e o pediatra, e às vezes até o endocrinologista, eles devem estar atentos, né? Poder tratar precocemente. Por exemplo, a puberdade precoce. Cláudia também se preocupa com questões nutricionais. Com a devida prescrição profissional, ela suplementa importantes compostos, como o ômega 3, a vitamina D, o extrato de própolis, além de alimentos saudáveis. Eu tenho muita ingestão de vitaminas, né? Também procuro comer nozes, né? Castanhas, né? De forma geral. Suplementos alimentares, né? Que são importantes. Você faz atividade física constante. Você precisa realmente estar repondo algumas coisas que você vai perdendo, né? Ainda mais a mulher. Por exemplo, eu também tenho a questão da osteoporose. São cuidados com a saúde em várias vertentes. É lógico que a Cláudia também adepta aos exercícios físicos, seja na academia de ginástica, na piscina, ou queimando muita caloria na esteira ergométrica. Eu faço o hidrobike, que é uma bicicleta na água. Eu faço o funcional, que é uma atividade aeróbica também, né? Três vezes por semana. E a musculação também, pelo menos duas vezes por semana. Então, acaba que você tem de segunda a sexta. E até sábado, eu e meu marido também gostamos de ir ao parque, caminhar, correr. Segundo este professor de educação física, muitos são os benefícios do exercício físico para a saúde feminina, inclusive na prevenção de doenças. É fundamental e importante para que a mulher possa estar desenvolvendo um aumento de massa muscular, né? Força, resistência, evitar certas patologias como artrite, artrose, bucite, tendinite, né? Sair do sedentarismo. Tudo isso é fundamental para a saúde da mulher, né? Mulheres que já estão na menopausa também precisam procurar um ginecologista para as devidas tratativas em busca de minimizar os desconfortos que geralmente atingem o público feminino nesta fase. Hoje a mulher, entre os 40 e 50, ela é muito ativa, né? É a mulher de 30 anos, dos anos 70. Então, ela vem com alguns transtornos, né? Esse calorão, né? Essa depressão, essa insônia. Às vezes, incomoda muito, né? Tira um pouco da qualidade de vida. O mundo mudou, né? Mudou para melhor. As reposições hormonais vêm dando muita qualidade de vida para a mulher. Lembro que a reposição hormonal, ela tem que ser prescrita por um profissional de saúde, em especial um ginecologista, que é habilitado a isso. Já tem estudos muito seguros que aumentam a sua bebida e a qualidade de vida. Então, eu tenho um osso melhor, tenho um músculo melhor, né? Reduzão de doenças como o ser igual ao Alzheimer. Então, ela veio para ajudar muito as mulheres nessa faixa etária. A Sociedade Brasileira de Urologia estima que as mulheres vivam entre 7 e 10 anos a mais que os homens. E isso ocorre, de acordo com as autoridades de saúde, justamente por conta da adesão que elas têm. Essa preocupação em cuidar da saúde física. Gláucia pratica exercícios físicos há muito tempo. Ela conta que nos últimos dois anos resolveu intensificar essa prática. Em busca de uma boa saúde, né? Uma saúde física, uma saúde mental. E também busquei a questão do emagrecimento. Neste parque de Goiânia, ela treina céu aberto, aproveitando o contato com a natureza e com o auxílio de um personal trainer. Uma prática que tem surtido efeito. Eu tive, assim, mais resistência. Às vezes, para você até mesmo fazer uma caminhada, subir uma escada, você se sente um pouco mais resistente, né? Às vezes, você subir uma escadinha, você se sente cansada. Mas com o exercício, você sente um pouco mais de resistência. O andar mesmo, a correria do dia a dia, do trabalho. Abdominais, exercícios de Muay Thai, são socos e chutes que ajudam a queimar calorias, tonificam os músculos e maximizam a saúde do corpo e da mente. Já que durante a prática de atividades físicas, também liberamos hormônios do bem-estar. Na mental, é tipo assim, te alivia o estresse, né? Do dia a dia, você vem fazer um exercício, você se desestressa naquele momento, principalmente nas aulas de Muay Thai, numa caminhada. Com certeza, os exercícios procedem, né? A questão dos hormônios adrenalina, noradrenalina, procurar também um médico, né? Fazer alguns exames aí, para ver como é que está a questão hormonal, né? Vários hormônios são liberados através do exercício, né? Então, assim, é importante demais a mulher estar fazendo corrida, estar fazendo exercício de funcional, de musculação, de boxe, de lutas em geral, né? E é fundamental para a mulher estar cada vez mais saudável, né? A ingestão de determinados nutrientes, mediante recomendação especializada, também pode contribuir para a saúde da mulher. A gente vê aí questões hormonais influenciando em perda óssea, né? Diminuição de massa óssea, a gente tem uma necessidade aumentada de cálcio. Questões hormonais também influenciando em outras questões de saúde. Então, pode acontecer uma deslipidemia, né? Alterações de colesterol e alimentação também vai influenciar nisso. Uma redistribuição de gordura corporal. Então, a mulher tende a ganhar mais gordura e perder massa muscular. E a gente precisa cuidar da alimentação, aumentar a proteína, diminuir o consumo de carboidratos simples. Então, cada fase da vida vai ter uma necessidade diferente de alimentação, de nutrição. E a gente precisa estar atento para isso. Para a mulher, as necessidades são bem específicas. Professor Tiago ressalta que existem exercícios que são mais eficientes para determinadas faixas etárias da mulher. A mulher chegou através dos 40 anos para cima, 40, 45, 50 anos. É fundamental ela fazer musculação. É uma prática de treino de força que é fundamental. Eu indico musculação, eu indico treino de caminhada, corrida, funcional. Então, é muito bom para a mulher. Aí, a melhor idade, eu recomendo musculação. Musculação e treino funcional, né? Que é a melhor idade, a partir dos 60 anos em diante, começa a perder massa magra, né? A pessoa tem que ter mais força, mais massa, precisa ter mais músculos também, né? Então, eu já indico a treino de força, que é a musculação, né? Aqui no parque, encontramos outras mulheres realizando atividades físicas e preocupadas com a saúde. Eu tive um problema antigamente com a falta de exercício físico, que eu era atleta. Eu tive um problema, tive a falta de exercício físico, acabei ficando muito mal pela falta de exercício físico. E agora que eu voltei, eu vejo que a alimentação, ela é o que mais ajuda. A alimentação, para a gente conseguir ter um treino, manter um treino constante, e exame, ver como é que está a saúde, tudo certinho. Professor Tiago lembra que as gestantes e as mulheres que estão na melhor idade, também podem fazer exercícios físicos, com as devidas recomendações e acompanhamento. As recomendações é, primeiro, fazer exames, um check-up, ver como é que está a saúde dela, procurar um médico, né? E ver como é que está. Depois que ela fizer um exame, aí depois procura um professor de educação física, né? Para depois estar fazendo os exercícios ideais na idade dela, né? Para ver se tem alguma lesão, se tem alguma patologia, como é que está a massa magra, como é que está a massa gorda. Fazer uma avaliação física, que é nutricionista também, procurar uma equipe multiprofissional, né? Isso seria importante também. A Glaucia, que realiza diariamente um treino intensivo, além de buscar saúde com a prática de exercícios, também mantém uma rotina periódica de ida ao médico. Todos os anos eu faço a prevenção, né? Faço meus exames, de seis em seis meses praticamente, né? Acho que a prevenção é tudo, né? É melhor a gente prevenir, olhar direitinho o que pode ser feito, se caso vir a surgir alguma coisa, né? Enquanto o ginecologista acompanha boa parte da trajetória das mulheres, o mastologista é o especialista nos cuidados com a saúde das mamas. Nossa equipe de reportagem fez uma série de perguntas ao Dr. Frank, em busca de abordar questões importantes acerca da saúde mamária. O mastologista é o médico que cuida da saúde das mamas. O mastologista não é o médico que cuida apenas de câncer de mama. O maior público do ambulatório do mastologista são as pacientes com doenças benignas, como nódulos de mama, cistos de mama, saída de secreção pelo mamilo, que é o que a gente chama de fluxo papilar, dor mamária, mastites, que são os processos infecciosos, ou seja, o mastologista cuida da saúde mamária e não apenas de câncer de mama. Perguntamos se a maior parte das mulheres tendem a desenvolver algum tipo de nódulo na mama e qual é a diferença do nódulo para o câncer. Toda mulher que tem a mama, ela pode ter nódulos mamários. Não são a maioria das mulheres que vai ter. Algumas lesões surgem com o envelhecimento mamário, como, por exemplo, os cistos mamários. Mas os cistos são sempre lesões benignas. O nódulo, por sua vez, o mais comum é o fibrodenoma, que é um nódulo benigno, sem risco relativo para câncer de mama e acomete principalmente mulheres jovens, adultas jovens, que na grande maioria são nódulos que requerem apenas segmento. Qual que é a diferença do câncer? O câncer são os tumores malignos, são doenças que podem sair da mama e comprometer outros órgãos, como principalmente ossos, fígados, pulmões e sistema nervoso central. Então, por isso que a gente trata os tumores malignos, que são os câncer, porque eles podem sair da mama e levar um quadro de metástase. Enquanto os nódulos benignos, eles são restritos à mama e não causam nenhum problema de saúde nessa mulher. Há algum risco para mulheres que recorrem a próteses de silicone? O silicone, por si só, não aumenta a chance de câncer de mama. As lesões também, elas não vão ficar escondidas pelo fato de essas mulheres serem portadoras de próteses de silicone. Elas vão conseguir fazer os exames de imagem na mesma periodicidade daquelas que não têm. É tudo igual. Elas vão fazer os mesmos exames. Elas podem e devem fazer mamografia. A mamografia não vai estragar ou danificar a prótese dessas mulheres. Diz aí, doutor, o que é importante destacar sobre o sutiã, impactos provocados por fatores externos como acidentes e a assimetria das mamas. Usar ou não usar sutiã é indiferente. A mulher não vai ter a mama mais caída ou menos caída se usar ou não usar sutiã. O sutiã não vai trazer nenhum problema de saúde nas mamas dessas mulheres. Ele pode ter aro, ele pode ter bujo. Enfim, a recomendação é apenas que ele seja confortável. Não tem nenhuma ligação entre trauma e doenças oncológicas. Nenhum trauma pode desencadear o surgimento de câncer na mama. Mas pode desencadear o surgimento de algumas doenças benignas, de alguns problemas benignos na mama. Como o hematoma local, que é aquela parte que fica roxa na mama. O acúmulo de secreção sanguinolenta dentro da mama. Umas lesões que a gente consegue observar nos exames de imagem, chamado de esteato, necrose. Mas todos são problemas benignos. Também perguntamos ao mastologista questões relacionadas à amamentação. Os cuidados das mulheres que estão amamentando é em relação principalmente à pega. Que é como esse bebê pega e suga o mamilo dessa mulher. Então, já lá no ambulatório de pediatria, ela já vai receber essas informações para evitar que esse mamilo tenha fissuras, para evitar que essa mama tenha mastite. Então, ela vai deixar o bebê mamar toda uma mama primeiro, depois que vai passar para a segunda mama, fazendo esse rodízio para que a mama não fique muito túrgida, para que esse leite não fique represado e que a gente não aumente a chance de mastite. Especialistas afirmam que os exames periódicos são fundamentais para o diagnóstico precoce de possíveis doenças. Eu dividiria em fases essas doenças. A mulher com vida sexual ativa, o que mais acomete, são as doenças do trato genital inferior. Às vezes uma candidíase, um corrimentozinho, uma cólica menstrual. E aí a gente acaba estando muito de perto com essa mulher, que ela sempre corre ao ginecologista quando tem qualquer uma dessas alterações. É interessante lembrar que o ginecologista também tem um papel da profilaxia, do rastreio, de pegar as doenças graves numa fase inicial. Então, quando a gente pensa na mulher de vida sexual ativa, o rastreio do câncer de colo uterino, que é um exame muito conhecido como o Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, ela se faz muito importante, porque são câncer evitáveis. Então, você consegue fazer um diagnóstico precoce. Se o diagnóstico é feito de forma precoce, nós conseguimos tratar precocemente. Às vezes o tratamento se faz em um consultório de forma ambulatorial, e que essa mulher fica livre de um câncer de colo de útero, não atrapalha a sua vida reprodutiva. Eu acredito muito no rastreio, né? Tudo que é descoberto no início é de fácil cuidado, né? É mais fácil e menos danoso para o paciente. O balanceamento nutricional também pode ajudar a amenizar os desconfortos do período menstrual. As queixas principais que a gente vê aí são retenção de líquidos, a mulher se sente mais inchada, e alterações de humor, né? A mulher fica mais chorosa, mais irritada. A gente sabe bem como que é, né? Não precisa nem comentar tanto assim. Alterações de apetite também, aumenta a vontade de doce. Então, a gente vai lidar com esses sintomas de acordo com a individualidade de cada uma. Quando a gente fala em retenção de líquido, precisa aumentar a quantidade de antioxidantes nessa alimentação. Onde que a gente vai encontrar isso? Frutas vermelhas, então, cranberry, morango, frutas vermelhas de modo geral, e aí é de acordo com a região, com a disponibilidade de cada pessoa, né? Chás também a gente pode usar bastante, tem bastante opções de chás que vão ajudar nessa retenção de líquido, né? Então, chás mais claros. Chá de carqueja, chá de cavalinha, chá de romã, chá de amora. E também pensar numa desbiose que pode acontecer, que vai levar também a essa retenção e a essas alterações, né? Às vezes, é se sentir mais estufada, né? Que as mulheres falam. Sentir a constipação também, essas alterações de intestino, e aí a gente pode tratar esse intestino. Muitas vezes a TPM cursa também com essas alterações fúngicas, né? Também. E aí a gente trata esse intestino com pré e probióticos. Isso tudo pode ajudar nesse período. Ao longo dessa reportagem, contamos um pouco da rotina da Glaucia e da Cláudia. Então, podemos afirmar que a Glaucia está com a saúde em dia? Pode-se dizer que eu estou com a saúde em dias. Graças a Deus, né? Além de todos os cuidados, a Cláudia também faz questão de manter o bem-estar e a qualidade de vida. Eu recomendo uma água de coco no parque, né? Você poder ver a natureza, né? Contemplar as maravilhas do nosso Criador. Isso faz muito bem para a saúde. Ou seja, os cuidados com a saúde são fundamentais para todo mundo e também são imprescindíveis para a saúde da mulher. Você viu, né? A importância de você se cuidar, no geral, né? As suas emoções, você cuidar na sua alimentação, atividade física é extremamente importante. E eu quero agradecer os nossos participantes, que foi a Cláudia Almeida, jornalista, Vitória Ramos, nutricionista, a ginecologista Maria Elayne Oliveira, o educador físico Tiago Amorim, a pedagoga Cláucia Cardoso e, claro, o mastologista Frank Braga, que enriqueceu a nossa matéria. E aí